Eu nunca tinha pego uma bola de vôlei, eu não sabia nada, nem por onde começava o vôlei. As primeiras duas semanas foram algo assim, elas pensavam que nós íamos brincar. Deu vontade de pular no lago ali e sair nadando pra lá. Nós vamos fazer uma equipe de vôleibol mesmo. Saíram perguntando o pessoal da empresa quem joga, quem sabe jogar, aí entrei no time. Certo dia elas me chamaram ali, já tem quem falou, vem treinar com a gente. Aí eu fui, gostaram, me contrataram. Me treinar aqui, aí elas gostaram também e me chamaram pra trabalhar na empresa. Ficaram as meninas que querem aprender, que queriam mesmo disputar. Entramos em contato com a diretoria, pra estar divulgando, pra estar buscando mais meninas. Nós apoiamos porque entendemos que é bom, que é positivo, que isso agrega sobre todos os aspectos, traz qualidade de vida, disposição para o trabalho. Então nós contratamos um técnico pra estar acompanhando gente. Eu percebi que elas tem vontade. O perfil de cada uma é muito diferente. Então claro que no início tivemos alguns choques. Tem algumas panelinhas, né, tá se montando. Umas só querem tocar a bola pra outras. Fui falando pra elas, falei, ó, eu acho que pra vocês que vão montar uma equipe, o caminho tá errado. Vamos, né, trabalhar juntas. Elas tomaram consciência disso, entendeu? E a equipe depois disso veio só realmente crescendo, né, melhorando, ganhando. Você tá de bem com o corpo, o ânimo fica melhor, o humor fica melhor. Eu vi que a ansiedade, hoje eu consigo controlá-la em vez dela me controlar. Qualquer coisinha, um problema, já virava aquela confusão. Hoje não. Hoje ela tem a mente mais tranquila. E eu percebo que foi essa entrada dela no vôlei que proporcionou essa melhor qualidade nela. Quando você é exigente consigo mesmo no esporte, você consegue transportar isso pra sua empresa. Tem mais iniciativa, você procura aprender mais, você vai atrás de outros horizontes. O principal valor que eu vejo, que eu trago do esporte, é o trabalho em equipe. Eu trabalho com garantia da qualidade e eu gosto de estar me interagindo com pessoas. Nós tivemos que montar uma equipe muito grande, validar todos os nossos produtos. Bom, gente, nós já aumentamos a equipe, mas não tem jeito, o trabalho vai ser pesado mesmo. E eu conto com vocês. Será que vai dar tempo? Nove meses pra validar todos os processos da empresa. A gente tem que fazer mil relatórios, preparar toda a documentação e ainda buscar melhorias em cada processo aqui dentro. Tem que dar. Nós estamos chegando aqui às quatro da manhã. Gente, vai dar certo. Nós podemos fazer isso depois. Olha, nós somos competentes e preparados. É só trabalhar em equipe, unidos, que aí tudo vai dar certo. Gostei, você tá com a razão. E pra começar, que tal um cafezinho pra gente acordar? Tá, opa, eu topo e eu quero meu duplo, viu? Você é triplo. E foi um sucesso. Conseguimos no prazo determinado, com muito sacrifício, mas com a ajuda de todos. Sensação de vitória, como no jogo. Um time bem heterogêneo, né? Que a gente tem realmente pessoas que são atletas e tem pessoas que não tem perfil nenhum pra ser atleta, né? Mas que tem toda a motivação, a vontade de estar participando. Eu não tenho altura, eu tô acima do peso, mas eu tenho outras coisas que completam, que é a determinação, é a garra, é a vontade, é a alegria de estar fazendo o esporte. É a gente pessoa que motiva, é a pessoa que balança, é a pessoa que agita. Ela é uma das únicas que cai de bola. E ela joga melhor que muitas meninas, né? O time adversário sente isso. Aquela patinha gordinha não dá conta nada não, aí eu engano eles, né? Eu faço peixinho no meu time, as outras não fazem. Sendo diferente, sendo mais alto, mais baixo, mais gordinho, né? Mais técnico, mais gritão, acho que o respeito é fundamental pra você ter essa relação do grupo. Ter a unidade de grupo. É uma motivadora na realidade. Eu sou uma torcedora, tanto fazendo um bando, só que eu fico mais comedida quando eu tô no jogo. E quando eu tô na torcida eu perturbo muito. Eu já tive muitos problemas com o juiz. Vai lá, ralagizar! Galera, a gente vai ser campeã, galera! A senhora aí, ó. A senhora tá fazendo barulho demais, atrapalhando o jogo. O primeiro aviso é cartão amarelo, o segundo tá expulsa, ok? Eu nunca vi isso, o juiz expulsar a torcida. Como é que ele quer que a gente torça? Calado? Mudo? Linguagem de sinais? Nem morta! Pelo meu time eu dou o sangue, galera. É o seguinte, vamos lá devagarzinho, depois ó, fica de olho no juiz. Depois a gente aumenta, ó. Olê, 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 olá, palestrista! Olê, 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 olá, palestrista! Isso faz a diferença e a gente tem que torcer, a gente tem que estar junto, a gente tem que animar o time, independente de você estar jogando ou não. Nós fomos classificados e convidadas para participar dos Jogos da Indústria Fase Centro-Oeste. Fomos de ônibus até Campo Grande, no caminho o motorista se perdeu. Eram umas 5 horas da manhã, o ônibus parou e todo mundo acordou achando que já tinha chegado. Descemos do ônibus e um congestionamento enorme. Não chegamos todas cansadas, um sol tremendo em Campo Grande, participamos contra a Tocantins. Ih, olha só, as meninas tudo novinha, tudo saradinha, tão crente que vão arrasar com a gente. Deixa estar, que elas vão ver. Ah, então vamos, né? E nós, como não éramos mais tão jovens, é eu, principalmente no alto dos meus 36 anos, participando de vôlei de areia. E a torcida toda, sacanatia, sacanatia. E a tia era eu. Sacanatia, sacanatia. Tia? Que tia é essa? Acho que é você, viu Lígia? Sacanatia. Deixa minha guarda, vamos ver. Sacanatia, sacanatia, sacanatia. Uhul! Caraca, é melhor! Muito legal! Que isso aí. As tias venceram! As tias venceram! Venceram! As tias venceram! Nós nos encontramos novamente nas finais e as tias levaram em primeiro lugar. Antes de conhecer o adversário, a gente tem que respeitar, a gente tem que fazer a nossa parte sem se estimar a força deles. Você tem que ganhar com dignidade, respeitando o seu adversário. Com a prática do esporte, nós vestimos a camisa da empresa, alimenta essa vontade de vencer, alimenta esse carinho que a gente tem. São pessoas que desenvolvem esse lado cooperativo, esse lado de equipe, e que ela traz para o próprio departamento, o próprio setor com que trabalham e acaba disseminando isso. A empresa tem investido, tem contribuído com a gente e a gente tem interesse em retribuir. Às vezes a gente ganha, outras vezes a gente perde, mas a gente não desiste nunca. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto